Tererê forte, você gosta desse aí, ó, boldo e menta, tem o extra forte, tem vários sabores, mas o boldo e menta especificamente, olha rapaz, tem que ser forte mesmo, pessoa, né, pra aguentar. Eu, por exemplo, acho que não aguento, viu? O Guilherme já tava dizendo aqui que ele gosta de tomar com água pura também, muita gente gosta, né? E é muito forte. Guilherme, essa mistura é diferente do que a gente viu, inclusive, na semana passada? As essências, enfim, essa mistura é diferenciada. Como e por quê? Então, o tererê, o extra forte e o hortelã com boldo, ele vai às folhinhas desidratadas além do aroma que vai aos outros. Então é isso que dá essa característica pra eles, né, que é um pouco mais forte, dura mais, né? Principalmente o boldo, né, o boldo é uma planta forte, né? E aí nessa mistura aí dá esse sabor peculiar. Agora o bom é saber que tem pra todos os gostos, né? Eu que gosto do mais fraco, por exemplo, e tem as pessoas que gostam do mais forte. Qual que é aquele, por exemplo, que mais vende ou os que mais vendem aí na região? Olha, o menta-limão, que mistura o geladinho com o limão, né? O menta-limão vende muito bem, o cerejais vende muito bem, o natural vende bem também, o pessoal gosta de, ah, não quero nenhum tipo de aroma, eu quero eu mesmo fazer o meu suco aí, o natural vende bem também. O pura folha também tá vendendo bastante. Ok, muito obrigada, tá, Guilherme. Agora, uma certeza que você tem de levar pra casa produto com qualidade é Verdelândia. Então não importa o sabor, sendo Verdelândia, certamente você vai agradar toda a sua família. Se na cidade ou no local onde você mora choveu aí nas últimas semanas, nos últimos dias, considere-se um grande felizardo, tá? Porque a maioria das regiões do estado do Paraná tá muito seco e não chove. Isso preocupa e muito os produtores de soja. Quem já plantou tá perdendo, o grão tá lá ou então a soja nasceu e tá torrando no sol, literalmente secando, né? Com a sojinha pequenininha. E aqueles que ainda não plantaram, há também a preocupação porque vai atrasando demais o plantio, o ciclo da soja é diferente, depois pode afetar no plantio da próxima safra, né? Pode não, vai afetar no plantio da próxima safra de milho, enfim. Mas tem coisas que fogem do controle do homem, tem que esperar. E tomara que a chuva venha a partir de hoje. Para isso, nós vamos conferir a previsão do tempo. Existem pequenas possibilidades de chuva hoje e amanhã em Cascavel, na região oeste do estado e sudoeste também. Hoje a temperatura mínima varia entre 18 e 31 graus. Amanhã baixa um pouco, 15 a 23. De terça-feira em diante, o sol volta a brilhar bem forte. Em Londrina, na região norte do estado, hoje o céu fica nublado, com algumas possibilidades de pancadas de chuva amanhã também. Temperatura mínima hoje de 17 e máxima de 30 graus. Na quarta-feira, máxima de 31 graus. Em Ponta Grossa, hoje há possibilidade de pancadas de chuva também. Temperaturas variando entre 11 e a mínima de amanhã, até 24 a máxima na quarta-feira. Na região de Maringá, temperatura mínima hoje de 18 graus, máxima de 31. Há possibilidade de pancadas de chuva e o céu fica nublado. O governo brasileiro decidiu manter por mais cinco anos a chamada tarifa anti-dupping. É uma tarifa, uma cobrança, que vem em cima do produto importado, o alho importado da China. Por que os brasileiros, por que os produtores aqui do país estão comemorando? Porque isso torna o nosso produto mais competitivo. Estamos em Cristalina, Goiás, uma das regiões que mais produz alho no Brasil por meio de irrigação. Rodrigo é gerente de uma agroindústria que há 16 anos investe nesse cultivo. Aqui são produzidas 675 mil caixas de alho por ano, atividade que emprega 700 trabalhadores. A prorrogação do direito anti-dumping com tarifa de 78 centavos de dólar para cada quilo de alho importado da China é motivo de comemoração. Sem ele, realmente, a gente tinha que rever toda a nossa atividade. A tarifa faz com que a gente seja competitivo no mercado. Quando o direito anti-dumping é aplicado, o alho chinês chega ao Brasil custando o mesmo valor do produto nacional. Mas quando a tarifa deixa de ser cobrada, a caixa do produto asiático chega a custar 30 reais mais barato. Situação que põe em risco toda uma cadeia produtiva, que engloba 5 mil agricultores familiares e gera 170 mil empregos diretos. Há 25 anos, o governo tem aplicado medidas de equiparação para que o alho chinês não derrube a competitividade da produção nacional, que com 13 milhões e meio de caixas é responsável por 45% do alho consumido no país. Com os argumentos apresentados pelo setor produtivo, a tarifa foi renovada por mais cinco anos. Era importante a renovação do direito anti-dumping, porque a China continuava praticando o dumping no mercado brasileiro. As entidades também estão atentas e buscam recorrer na justiça quando liminares impedem a cobrança da tarifa e tornam a importação distorsiva para o mercado nacional. Quando o juiz vem e cancela o pagamento dessa tarifa, o preço do alho chinês chega a 20, 30 reais abaixo do custo de produção. Por isso que foi colocada a tarifa anti-dumping. A Associação Nacional dos Produtores de Alho também está avaliando a decisão tomada pelo governo de liberar as importações do alho proveniente do Egito. Agora, nós sabemos também que o alho deles tem uma qualidade inferior ao nosso. É aquele alho comum que nós chamamos aqui no Brasil, que tem muitos dentes. E se por acaso o Egito competir de forma desleal com o produtor nacional, nós com toda certeza iremos acionar as ferramentas de defesa comercial. Ontem teve festa no Acesso Saúde. Eu falei já domingo passado e convidando toda a criançada para ir lá no Acesso Saúde em Cascavel, na Avenida Tancredo Neves. E olha só como é que foi bacana a festa das crianças. Porque esse mês é um mês de comemoração do Dia das Crianças. Todo mundo se reuniu, a família toda lá no Acesso Saúde. E sabe por que também? Muita gente foi para cuidar da saúde e já aproveitou e cuidou da mente também, brincando e se adoçando a vida aí. Muito legal. Parabéns ao Acesso Saúde por essa iniciativa de fazer essa festa para a criançada. E eu sempre reforço aqui que o Acesso Saúde não é plano de saúde. Você não paga mensalidade, paga apenas quando precisa. Marca uma consulta, um procedimento, um exame, enfim, o que você precisar. Telefone no seu vídeo, anota quando você precisar. Ou para fazer aquele check-up na família toda, Acesso Saúde, sua melhor opção em Cascavel, região. Mais uma pausa? Vamos sim. E os abraços que não param de chegar. O aparecido de Cascavel, que assiste todos os domingos, está com a gente hoje também. Sou Lídio, de Santa Rosa do Mondaí, no Paraguai, acompanhando o nosso programa. O Adilson e a Sueli, de Itaipulândia. Gosto muito do seu programa. Valeu, um abraço para vocês. Fotos do lago Igapó, lá de Londrina. Olha que lindas as fotografias. O Cláudio que enviou para nós. Muito bom, obrigada. Tem foto da Jabuticaba, que quem mandou para a gente foi, deixa eu ver aqui, a Rosilene de Carajá, no município de Jesuítas, mandou essas fotografias para nós. E tem um vídeo agora. Olha que bacana. A Marli, de Londrina, enviou um vídeo para nós do lagarto. Olha o tamanho, hein? Ela disse que encontrou esse lagarto, esses dias que ela estava lá em Londrina, numa pescaria. Fez o flagrante e mandou para nós. Valeu, Marli. Um abraço para você. Um abraço para você.